Conceitos da filogenética, da sistemática filogenética. É muito importante você saber desses conceitos. Aquilo que eu falei aqui agora na nossa revisão, a gente vai dar uma revista, a gente vai rever rapidinho os pontos, a gente não vai mais explicar muita coisa, mas só para você entender. Por que é importante você saber desses conceitos? Por que o Enem vai te cobrar os conceitos? Não, mas ele pode botar lá um anunciado que te force a saber, ou seja, você saber desses conceitos vai te facilitar a entender um determinado enunciado. Se de repente cai um cladograma lá, grandão, quando você vê aquilo, automaticamente você precisa saber disso que a gente estudou hoje. Então quando você vê lá um cladograma, você na hora vai lembrar. O professor Silvio Santos falou que era importante eu saber os conceitos relacionados a isso aqui. Então vamos lá, o que nós vimos hoje? Na nossa aula nós falamos sobre os conceitos da sistemática filogenética. Filogenia é o ramo da biologia que vai estudar a origem dos grupos. taxonômicos, origem dos grupos taxonômicos. Ou então também origem dos grupos taxonômicos. Então dentro da filogenia a gente vai lidar muito com uma ferramenta chamada o que? Clado, opa, está na borracha. Cladograma. Clado, nesse cladograma nós temos ali mecanismos que nos permitem identificar em uma linha de tempo, ou seja, de baixo para cima, a aparição, surgimento de vários outros ramos. E esses ramos vão ser diferenciados uns dos outros justamente pelas características. Pelas características apomórficas e plesiomórficas. Dentro das características apomórficas nós temos as sinapomorfias. Lembrando que apomorfias são novidades derivadas da característica primitiva, ou seja, são o aparecimento de novas características derivadas da característica primitiva. Essa característica, quando ela é desenvolvida e aparece não só em uma espécie, mas sim em todo um grupo, então é uma característica sinapomófica, ou seja, sinapomofia. É uma sinapomofia. Quando aquela característica é apenas em um determinado grupo, como é o caso dos morcegos lá que a gente viu, o morcego é um grupo, ele é um mamífero, dentre os vários outros mamíferos. Porém, só ele apresenta a capacidade de voar. Então, é uma autopomofia do morcego. No caso da sinapomofia, nós temos lá a questão dos mamíferos. A sinapomofia, no caso das glândulas mamárias, elas não são só de uma espécie dos mamíferos. Elas são de todos os mamíferos, entendeu? Então, é uma sinapomofia. A plesiomofia é aí aquela característica original, ou seja, aquela característica primitiva que aquele indivíduo ancestral possui antes que as outras se desenvolvam. São as plesiomofias. Simplesiomofia é quando um determinado grupo, aliás, dois grupos, por exemplo, dois táxons, eles apresentam ali a ancestralidade comum, ou seja, características que cada um grupo possui, suas diferentes espécies, porém, mas a ancestralidade deles é comum. Então, é uma simples hemofia de determinado grupo. Tá bom? Então, basicamente foram conceitos que a gente viu aqui na nossa aula. Vamos agora, joga aqui pra mim, vamos agora pra nossa atividade. Atividade, tá bom? Quero ver se você tá fera mesmo no assunto. Vamos dar uma discutida sobre isso numa forma de atividade. Vamos lá. É isso aí, meus alunos. Chegamos aqui agora na hora da atividade. Essa atividade, eu confesso que esse assunto não é difícil, pessoal. O que nós vimos aqui foram conceitos. E conceitos, onde a gente precisa saber conceitos, isso é até decorado. Até decorando a gente consegue gravar os conceitos. Agora, é importante que você consiga aplicar o conhecimento desses conceitos dentro de um determinado assunto. Eu perguntar o que é sinapomofia, é fácil você me dizer. Agora, quando vê um texto complexo falando sobre sinapomofia ou apomofia, ou qualquer coisa dessas que a gente falou, aí eu quero ver você conseguir entender esse texto quando ele cita essas coisas. Que é o nosso objetivo, quando a gente fala de conceitos. Mas como a aula foi de conceitos, a gente vai cobrar coisas relacionadas ao conceito, o que torna tudo mais fácil. Mas vamos lá. Joga na tela. Primeira questão. Então, questão de número 1. A filogenia é a história genealógica de uma espécie e de suas hipotéticas relações de ancestrais e descendentes. A cladística, ou filogenética, isso aqui também pode vir como cladística, tá? É o ramo da sistemática que constrói a filogenia. É comum o uso de representações gráficas. Olha aqui, esse nome aqui é fatal. Aí a gente já dá até pra gente ver o que vem pela frente, quando isso aqui tá num tipo de enunciado desse. É comum o uso de representações gráficas para ilustrar esses processos evolutivos entre gerações. Isso, portanto, é feito através de que? Gráfico de coluna? Organograma? Árvore genealógica? Eredograma? Não, pessoal. Na filogenética, o que nós usamos é o cladograma. Até o próprio nome, ó. Cladística já tem mais a ver com a questão do cladograma, tá bom? Então, árvore genealógica e heredograma é praticamente a mesma coisa que tem a ver lá com a questão da hereditariedade, daqueles símbolos que o fulano casou com o ciclano, aí é afetado, não é, entendeu? Geralmente, essas questões que envolvem heredograma, vem falando sobre, se perguntando se aquele afetamento é recessivo, é dominante, enfim. Organograma, né? É um outro tipo de ferramenta que a gente usa para diversos, para organização pessoal de diversos assuntos. Gráfico de coluna também, não. Nesse caso aqui, cladograma. Cladograma, só para lembrar, o cladograma, né? Ele tem ali uma raiz, ou um nó ancestral, né? E dele emergem vários grupos. Imaginem aqui que cada letrinha dessa é uma determinada espécie de animal, ou de ser vivo, tá bom? E ele é sempre lido como? Em termos de cronologia. Aqui, ó. Recente antigo. Tá? Ou seja, quanto mais abaixo, no cladograma, ou quanto mais antes, digamos assim, é mais antigo, ou seja, mais velho, mais passado. Quanto mais próximo da ponta direita do cladograma, mais novo, ou mais recente, tá bom? Questão número 2. Em cladística, é um caráter derivado que está presente exclusivamente em um único táxon, terminal de um determinado cladograma. Serve como distinção entre grupos, entre grupos, espécie, família e gênero, por tal caractere não ser encontrado em mais de um deles. O texto refere-se a quê? Tá? Plesiomofia, apomofia, simplesiomofia, sinapomofia, né? Simplesiomofia, apomofia ou sinapomofia. Vamos lá. É isso que eu digo. Faz de conta que você não... Ah, não. Você nunca ouviu falar, não. Faz de conta que você está aqui no Enem e ele começa a te falar sobre... Olha como é importante você saber o conceito. Se você saber o conceito de cada um desses elementos aqui que estão nas alternativas, você mata a charada com muita facilidade. Por quê? Porque aqui nesse caso a questão vem dizendo o conceito. Você só precisa saber do que se trata. é um caráter derivado que está presente exclusivamente em um único táxon. Terminal de um determinado cladograma, ou seja, de um determinado grupo, de um determinado gráfico de grupos em análise ali. Serve como distinção entre grupos. Ou seja, essa característica vai diferenciar ele dentro de várias espécies, famílias e gêneros. Por tal caractere não ser encontrado. Como ele não é encontrado em mais nenhum outro... Lembra que tem uma característica, tem uma dessas aqui, a BCDIA, que ela... um grupo dentro de um grupo maior, a gente até usou o mocego, né? Dentro de um grupo maior, a gente tem ali o mocego que tem essa característica, que é, por exemplo, voar. O mocego voa e ele é um mamífero. Porém, entre os mamíferos, ele é o único que tem essa característica. Lembra? Então, quando um único ser vivo, ou seja, uma única espécie dentro de um grupo maior, da qual ele faz parte, mas só ele tem essa característica que vai tornar ele o quê? Distinto entre esses grupos. Quando isso acontece, temos o quê? Uma alta pomofia. Tá bom? É uma característica que vai diferenciar esses animais ou esses seres vivos dos outros da mesma família dele. Questão 3. Então, só voltando aqui para você confirmar. Questão letra D. Alta pomofia. Agora vamos para 3. A simples e homofia são características plesiomóficas compartilhadas por dois ou mais grupos. Esquematize um exemplo de simples e homofia, ou seja, essa aqui é até aquela parte que a gente botou em espanhol, simples e homofia, elas são o quê? Características compartilhadas por dois ou mais grupos. E características, eu quero dizer, de ancestrais. Lembra que plesiomóficas são características primitivas, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? É que a característica compartilhada por dois ou mais grupos, que é a simples e homofia, ela, esses dois grupos apresentam ancestrais comuns, ou seja, que tem as plesiomorfias que darão origem, digamos assim, a essas novas que a gente está analisando. Nesse caso aqui, a gente pode usar o próprio exemplo lá, que tem no slide que a gente deu lá. Esquematize um exemplo de simples e homofia. Você consegue perceber aqui a semelhança de espécies diferentes, porém, mas a gente tem ali a questão dos dígitos, as mãozinhas ali. que no caso deles são patas, no caso aqui dos répteis. São patas, a gente é a mão, mas a característica é semelhante. Letra 4, aliás, número 4. Observe as assertivas abaixo e marque com V para verdadeiro ou F para falso. As árvores filogenéticas, as bifurcações representam, aliás, nas árvores, nas árvores filogenéticas, que são os cladogramas, tá? Vê só a mesma coisa. As bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie ou grupo. Lembra que eu chamei de nó durante a aula? Verdadeiro. cladograma é uma representação gráfica da história familiar apresentada, apresentando os vínculos de parentescos e as características genéticas. Não, pessoal, ela não é familiar, é uma história de ancestralidade e não de proximidade imediata, como eu tenho com meu pai, por exemplo, tá bom? Então, isso aqui é falso. O cladograma é uma representação gráfica da relação entre a ancestralidade e descendência entre os seres vivos, tá bom? Então, letra B, falso. A classe reptilha é monofilética, né? Não, isso é uma característica, aliás, isso é uma resposta falsa. D, a filogenia considera relações de ancestralidade e comum entre grupos. Vamos de novo, a filogenia considera relações de ancestralidade e comum entre grupos. Sim, né? Quando ele fala ancestralidade, isso aqui já tem mais a ver com a filogenética, tá bom? e Linneu, que nós não citamos aqui nessa aula, mas ele tem tudo a ver com a questão aí também. Tudo a ver assim, não, ele tem, ele está dentro aí do contexto da questão da sistemática, tá? A sistemática vai para a taxonomia e a filogenia, tá? Linneu foi uma figura notória no que diz respeito à adoção das filogenias para o estudo das espécies. No caso, Linneu, ele não foi o cara da filogenia, ele foi o cara da taxonomia, tá bom? Então, Linneu aqui é o que faz tá errada a situação. Linneu foi um cara importante dentro da sistemática? Foi. Mas o Linneu, ele está relacionado à taxonomia. O que seria a taxonomia? Taxonomia seria a questão da nomenclatura científica, lembra lá de gênero, família, espécie, enfim, os níveis taxonômicos que a gente conhece para identificar um determinado ser vivo. Logo, então, essa é a questão falsa, porque ela se refere a Linneu de uma forma equivocada. Então, aqui a sequência seria V, F, F, V, F. Tá bom? É isso aí, pessoal, falamos então, encerrando essa aula por hoje, por hora, digamos assim, falamos aí sobre a questão da filogenética em alguns conceitos que você vai se deparar, eu tenho certeza, quando você vê um cladograma lá numa prova sua. Tá bom? Então, fixa esses conceitos para você conseguir discutir sobre eles e identificar o que o enunciado está falando quando ele citar esses termos aí que você acabou de estudar. Tá bom? São termos diferentes, não está no seu dia a dia, né? Por isso, é importante que você estude eles para fixar bem tanto os conceitos como os nomes, para você não sair confundindo. Tá bom? Então é isso, a aula de hoje fica por aqui e vamos para a próxima. e vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.